Uma das maiores atrizes coreanas, Park Shin-hye, agora é uma mulher casada e muito bem casada. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Doramei. Aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias desse universo maravilhoso dorameiro. E eu não podia deixar de vir comentar aqui um pouco com vocês sobre o casamento da maravilhosa da Park Shin-hye e do ator Choi Tae-joon. Recentemente, há uns dois meses, Park Shin-hye e o Tae-joon vieram aí em suas redes sociais comunicar aos fãs que eles iriam se casar e que inclusive eles estavam esperando aí um bebê. Eu confesso que quando a gente recebeu a notícia eu achei que ia demorar um pouquinho até pra ela casar, eles oficializarem, mas não, foi tudo muito rápido. No dia 22 de janeiro aí de 2022, eles se casaram. E nós precisamos comentar desse casamento lindo, maravilhoso, um sonho que foi o casamento desses dois. Aqui no canal já tem vídeo contando aí um pouquinho da história desse casal. Logo quando saiu a notícia do casamento e da gravidez da Park Shin-hye, eu trouxe um vídeo aqui no canal contando a história deles. Então vou deixar aqui nos cards o link desse vídeo, vale muito a pena você assistir pra você ficar por dentro da história desse casal maravilhoso. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que eu fiquei muito surpresa da gente ter recebido aí tantas fotos, tantos vídeos desse momento tão especial e íntimo, né? Do casal, da família ali, dos amigos. Eu achei que a gente teria sim uma foto depois, né? Dela e dele como noivos, mas a gente teve ali em tempo real as fotos saindo, os vídeos da cerimônia, o momento dela entrando ali na igreja, né? O momento deles fazendo fotos de cada um. Gente, foi incrível, eu fiquei muito feliz com isso. Parecia que a gente tava ali junto com eles e nossa, que felicidade. O segundo ponto é a beleza dessa noiva e desse noivo. Gente, como que pode? Parkistin Re é linda, ela é maravilhosa. Não é nenhuma novidade pra gente, mas o que é Parkistin Re de noiva? Gente, ela ficou linda, maravilhosa e Parkistin Re usou três vestidos. Gente, rica pode, né? Três vestidos e três vestidos de estilistas famosíssimos e caríssimos, né? Porque ela pode e ela ficou maravilhosa em todos eles. Eu amei os vestidos, eu amei o penteado, eu amei a maquiagem. Gosto muito desse estilo de maquiagem das coreanas, que é uma coisa mais natural, afinal a pele delas é maravilhosa, né? Então elas não precisam de muita coisa. E a Parkistin Re estava perfeita, cada vestido casou perfeitamente com o penteado, com a maquiagem linda, maravilhosa, zero defeitos. E o Tae Jong, gente? O Tae Jong é um homem maravilhoso, é um ator lindíssimo. E como o noivo não foi diferente, ele estava lindo, eu amei a roupa dele, eu amei o cabelo, o cabelo dele está muito bonito. Para quem viu ele aí recentemente, no último drama que ele fez, que foi casei com a minha tifã, ele estava com o cabelo mais curto. Então eu amei ele aí, com o cabelo mais comprido, estava lindo, zero defeitos também. Olha que casal. Outro ponto é a química desse casal, gente. Nunca vi uma química, aquele olhar, aquele clima apaixonado de amor, sabe? Um pelo outro, fiquei muito emocionada na hora dos votos, mesmo sem entender nada de coreano. Eu chorei, eu achei muito bonito o jeito que ele estava cuidando dela, o olhar dela para ele. Gente, é nítido que tem amor ali. Olha, lindos, maravilhosos, merecem toda a felicidade do mundo. E agora a gente tem aí logo mais um bebê a caminho desses dois. Gente, imagina essa criança com os pais desse. Ai, não vou aguentar. Outro ponto é a decoração desse casamento. Gente, que que é isso? Eu amei. Ai, eu achei tudo muito lindo, olha. Rico, gente. Coisa rica, coisa de gente chique. Eu amei de verdade. Outro ponto foi o que foi de o... Que eu não sei se eu estou falando certo. O nome dele, me perdoem, porque eu nunca sei falar o nome dele direito. E o Crush cantando a host, a música aí de Coblin. Gente, que tudo. Eu amei. Os dois tem a voz maravilhosa. E essa música? Gente, quem supera? Ninguém supera. Se nem eles superaram, por que que eu vou superar, né? Outro ponto é os convidados. Gente, todo mundo estava nesse casamento. Isso que falaram que ia ser uma cerimônia só para amigos e familiares. Gente, todo mundo que vocês podem imaginar estava nesse casamento. Que casamento é esse? Casamento de milhões, milhões. Outro ponto que as pessoas estavam estranhando bastante em relação ao casamento é a roupa dos convidados. O pessoal estava comentando na internet que achou os convidados muito formal, muito simples para um casamento. Mas esse é o estilo coreano mesmo. Esse é o estilo realmente de casamento coreano. É daquela forma, as pessoas se vestem daquele jeito, né? Igual no Brasil, que a gente, né? Quer colocar um vestido todo cheio de brilho, todo chique. Então é diferente o estilo deles, mas eu amei. Eu achei que estava todo mundo super chique, super diferente. Lá na Coreia está muito frio. Então o pessoal estava com aqueles casacos bem bonitos. Só de olhar pelo celular a gente vê que é coisa boa, é riqueza, gente. Chique. Achei os convidados muito chique. Dentre esses convidados, claro que eu não vou deixar de destacar quem. E Miho, meu opá supremo. Estava lindo, maravilhoso, gente. Contra fato, não há argumentos. Outra coisa que eu quero comentar é que logo aí depois da cerimônia, o Miho postou a foto dele aí, né? Como ele estava no casamento e postou a foto do convite, de como ele recebeu o convite da Park Shihie e do Choi Tae-jong. E ela chamou ele aí, não convidou ele pelo nome dele em Miho, mas convidou pelo nome do personagem de herdeiro, gente. Eu achei incrível, amei essa brincadeira que eles fizeram. Tudo, gente. Tudo pra mim, essas amizades. Ai, eu amo isso, essas interações. Mostrem mais, gente, por favor. Última coisa que eu quero comentar com vocês aí é sobre os ensaios aí, sobre as fotos pré, né? Casamento, gente, eu amei. Olha, além de lindos, são super fotogênicos, arrasam. A gente já sabia, né? Porque a gente já viu muitas fotos aí da Park Shihie e do Choi Tae-jong, mas os dois ali juntos, lindos, maravilhosos. Eu amei todas as fotos. Eu amei as fotos que eles fizeram ali vestido com roupas tradicionais coreanas. Eu amei, gente. Ela de Robok, ele lá também com aquela roupa tradicional. Amei. Olha, perfeitos. Zero defeitos. Nunca erraram. Enfim, gente, eu queria muito comentar com vocês porque eu fiquei muito feliz com esse casamento. Eu gosto muito da Park Shihie e do Choi Tae-jong e sempre gostei muito deles como casal. Eu sempre torci muito pelo casal e quando veio a notícia do casamento e do bebê, eu fiquei muito feliz por eles. Ver a felicidade deles ali casando, encontrando um no outro aí. Essa parceria pro resto da vida. Eu desejo toda a felicidade do mundo pra esse casal, pra essa família. Logo mais tem o bebê aí nascendo. E eu desejo que venha com muita saúde. Enfim, tudo de melhor pra esse casal. Deixem aqui nos comentários se vocês acompanharam as notícias aí sobre esse casamento. Que sem dúvida foi o assunto mais comentado na Dramaland. Dramaland aí no dia 22 foi o casamento da Park Shihie e do Choi Tae-jong. Me conta se vocês acompanharam, se vocês viram as fotos, o que vocês acharam. Me contem tudo aqui. Bora conversar, bora interagir aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. O like é super importante, ajuda muito o canal. Assim o YouTube entende que o conteúdo é bom, é relevante. E indica pra mais pessoas também. Se inscreve no canal pra você ficar por dentro aqui desse universo maravilhoso Dorameira. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau! I don't know, I don't know how long I'm gonna last you.